Dizendo o seguinte, quanto custa a guerra com o Hamas, a economia de Israel? Porque muitas pessoas não estão podendo trabalhar por diversas razões ligadas ao conflito, o que tem, claro, custado muito para a economia de Israel. A economia de Israel, ela reflete na economia palestina. Os palestinos não têm moeda própria, eles usam o cheque israelense. Eles não recolhem impostos, então Israel que recolhe. Em tese, repassa para a autoridade palestina que administra o serviço público. Um em cada dois trabalhadores em idade de produzir lá na Palestina, um em cada dois estão desempregados, a economia é difícil. Mas esta guerra, segundo esta reportagem, está custando por dia 600 milhões de dólares à economia israelense conjugada com a economia palestina. Então é um absurdo. Sobre essa questão da pausa que você falou, tem uma observação. Por dia, nas várias passagens, são seis passagens para Israel, que é muito controlada, mas entrava alguma coisa. E a passagem do Egito, por dia, ao todo, isso é informação do Guterres da ONU. 500 caminhões entravam em Gaza. Aí você fala, pô, 500? Mas ali moram 2 milhões e meio de pessoas. Hoje estão entrando, em média, 30 a 40 caminhões. Então você veja uma redução para 10% do que entrava.